Nossa, aqui em Portugal vende isso daí, gente. E eu sempre quis saber o que vem dentro. Eu falava, o que será que vem dentro, gente? Isso daí. Tô sem dinheiro, sempre tô sem dinheiro, não dá pra comprar. Mas agora a mulher vai mostrar pra gente e eu vou saber o que tem dentro, né? Agora sim, gente, ó lá, abrindo o potinho, tá? Tem que colocar água em cima. Nossa, que legal, tem que colocar água em cima, tem que esperar. O gato ali deu uma interrompida, ok. Aí depois você vem com a chavinha, gente. Afunda ali, depois tem que chacoalhar. É tipo uma atividade que você tem que fazer ali. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Fica chacoalhando ali meia hora pra ver se dá o resultado, gente. Pra que tudo isso, gente? Se for pra rasgar, achei que o negócio ia ser mágico abrir sozinha. Aí vem a bonequinha, vem os acessórios, gente. A bonequinha é muito linda, rosinha. Vem os acessórios e pronto, é só isso. E a farofinha, se sinto que vem uma farofinha no pote, o que faz com a farofinha? Ó lá, pra quê? Olha lá, gente, do filme do Red. É isso mesmo, gente. I'm gonna be alright, alright, alright. Ever gonna make you cry, oh, cry, oh, cry. Vamos ver, gente, o que vai vir, gente. Tomara que venha um panda. O panda é muito fofo, gente. Se vir um panda, vai ser a coisa mais lindinha, né, gente? O panda com a olhinha. Ai, meu Deus do céu, tomara que seja o panda. Ai, minha filha, eu mostro o panda. É o panda, panda, panda. Quem é? A Maymay. Ai, ela tá meio bonitinha, gente. Mas eu queria o panda mesmo, viu? Tem como abrir outro pra gente ver se vem o panda? Ela vai abrir o outro, gente. Panda, 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 por favor, o panda, gente. Tá bem, a Maymay. A Maymay é o panda, mas eu quero o panda, né, gente? Vai, gente, vai, 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 moça, abre, abre. O panda, ele. É o panda, gente do céu. É o panda. Ai, que graça, ele tá com a cara de bravo. Mas tá meio feio esse panda, né? Hum? Hehe.